Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, hoje eu trago dicas de filmes em DVD que a Versátil acabou de lançar e estão fresquinhos para você que coleciona e gosta dos gêneros de guerra, drama e policial. Vamos começar com o box da arte de Takeshi Kitano. Nós temos nesta caixa quatro obras dele lançadas entre 1990 e 1999 e pela primeira vez em DVD no Brasil. Aqui há Boiling Point, um filme de 1990 que deu origem a um remake americano, policial. Temos O Mar Mais Silencioso Daquele Verão, que é um drama humanista de 91. Temos também Kids Return, De Volta às Aulas, que é um drama com pegada policial de 1996. E também Verão Feliz, um drama de 99. Takeshi Kitano fez muitas obras no cinema japonês e é um dos diretores mais cultuados do período contemporâneo. No box há dois DVDs com os filmes e muitos extras. Vale lembrar que os filmes são restaurados e também muitos cards especiais. E também temos A Guerra do Vietnã no cinema, contendo seis obras pela primeira vez no Brasil. Nós temos aqui Os Rapazes da Companhia C de 78 com o Stan Shaw. Também temos Academia de Heróis de 79 e Inferno Sem Saída, o Burt Lancaster de 78. Há também no box Comando de Heróis de 89 e dois documentários, sendo eles Longe do Vietnã de 68, feito na época que a guerra começou. E também Querida América, Cartas do Vietnã de 87, com narração de Robert De Niro e William Dafoe. São filmes feitos entre 68 e 89, que retratam a crueldade da guerra do Vietnã e as tentativas dos soldados americanos de sair de lá. E também o outro lado, que foram os vietnamitas e os vietcongues arrasados durante a guerra. O box acompanha três DVDs com os filmes, muitos extras e vários cards especiais, para você que gosta de colecionar. Uma boa sessão a todos para quem for conferir. Uma boa sessão a todos para quem for conferir.